Tá tão bonita hoje. Obrigado. Pra sempre. Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. É uma coisa que eu tô guardando há muito tempo. E eu não consigo mais. Cris, eu sei que não faz muito tempo que nós convivemos. Mas tem uma coisa que tá me machucando muito. Sabe quando eu te dou umas patadas ou quando eu sou rude contigo? Na verdade, é porque eu queria tá perto de ti. Eu não sei mais o que fazer. Eu gosto muito de ti. Eu tenho uma paixinha por ti que eu nunca tive por menino nenhum. Eu nunca tive isso. E é muito estranho, porque é uma menina. Eu quero... Eu não sei. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do Marajá. Me desculpa, amor. Mas eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Morre então, sabadinha! Roberto, o que que tu fez? Tu matou a Cristiana? Não acredito que eu fiz isso. O que que a gente vai fazer com o corpo? A gente vai escondê-la, tá sangrando. Mas como é que a gente vai levar um corpo desse? Olha o corpo dela. A gente tá aqui, para de estudar um pouco e a gente vai matar uma pessoa. A gente? Eu sei que fui eu que matei. Mas vocês precisam me ajudar, vocês são minhas amigas. Gente, por que que eu não fiz isso? Vamos, tá pesado. Eu não vou participar disso. Mas por que ela era a nossa amiga? Eu sei toda a verdade. Não sei se você também participou. Você fez parte de nós. Você ajudou com o corpo. É? Não. Não vem se fazer agora. Eu me nego a participar disso. É um direito teu. Mas sabe que tu sempre vai saber o que que houve no durante a tarde. O que que você faz com o corpo? Já passou o corpo dela. Eu vou participar, espero que vocês fiquem com vocês e vim comigo. Eu tô, pelo menos eu não fico fingindo que eu não fiz nada. A gente sabe o que a gente fez. Mentirosa! Eu tô, pelo menos eu não fiz nada. Eu tô, pelo menos eu não fiz nada. Eu tô, pelo menos eu não fiz nada. Na verdade, ela não nega o que a gente fez, porque por mais que eu tenha medo dela, nós todas ajudamos a enferrar. Sabe, eu tive alguns sonhos, eu não sei, às vezes eu sinto que ela continua a viver. Eu sei que foi tu que me matou. Tu me ama e tu me matou. Eu hoje brinco. Você é possessiva? Eu não pude pensar. É tão estranho isso. Eu adoro mais essa voz. Vamos seguir a voz. Vamos atrás dessa voz, que a gente está ouvindo. É uma voz horrível. Eu não aguento mais, eu não consigo parar de ouvir ela. É como está na minha cabeça. É como se ela estivesse chamando pelos meus nomes. Está ficando cada vez mais fácil. Vamos, vamos atrás. Vamos. Ela possuiu aquele gato. Vamos tentar falar com ele. Eu não gosto de gato. Mexe tu nele. Eu tenho certeza que era dali a voz. Não tem outro lugar. Ela possuiu aquele gato. Vamos tentar. Mexer. Não sei falar com ele. Fala com a gente de novo. Cris. Volta. Onde é que ela está? Eu acho que eu vi ela. Vamos. Espera. 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 Bia. Bia, tu está bem? Bia, pelo amor de Deus. Não. Mais uma. Por que Deus? Mais uma. Por que? Por que que a gente passou para eu fazer isso? A gente estava tão feliz junto. Eu tinha realmente encontrado meu parceiro a vez. Depois de tanta luta. Depois de tudo que a gente passou junto. Tanta gente que nos odiava simplesmente pelo fato de a gente existir. E agora eu tenho que passar mais essa desgraça no mesmo dia. Com o mesmo cenário. O seu nublado. Por que? Por que que eu tenho que passar por isso, meu Deus? Por que? Por que? Eu só queria dizer que eu vou continuar te amando de vez que seja. Nesse lugar. Eu pense que sempre tem que acontecer uma desgraça. então eu vou parar de ver tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto